O assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã, na panificadora Doçuras e Pães, em frente à rodoviária. Segundo relatos da atendente, um homem magro, alto, usando camiseta azul, entrou na padaria e em seguida sacou da arma, anunciando o assalto. Bastante agressivo, chegou a jogar o telefone, o qual o atendente estava utilizando. Pegou todo o dinheiro de caixa e fugiu a pé. O suspeito, após assaltar a padaria Doçuras e Pães, ele percorreu este pedaço aqui. Foi logo ali mais à frente, ele se deparou com dois mototaxistas. Foi quando ele voltou e começou a atirar. Continuou seguindo sentido a serra. Duas equipes da polícia militar estão na serra. Uma delas, inclusive, da Força Tática. Eles estão fazendo toda a varredura em mediações da serra, inclusive nas proximidades do SEM, do posto de atendimento aqui na base da serra, próximo à BR-174. Ainda segundo relatos da atendente da padaria Doçuras e Pães, ela não tem a quantidade exata de que o bandido levou, já que ela já tinha retirado o montante para depósito. Segundo relatos, a quantia é bastante irrisória. A atendente e outros funcionários da padaria estão bastante assustados, já que o indivíduo usou de agressividade. A polícia militar está nas mediações fazendo buscas para, posteriormente, falar com a comunidade. Uma equipe da polícia militar esteve na padaria e recolheu imagens do circuito de segurança. Segundo informações da polícia militar, o suspeito estava de óculos e boné, o que dificulta o reconhecimento imediato. Mas já após as buscas, que foram detidos dois suspeitos nas mediações da serra, eles serão interrogados e passarão por reconhecimento da vítima.